Ah, agora eu estou a estirar o meu... Estirar? Estirar? Estou a estirar... Estirar... É que eu tenho muito mais... Estirar... 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 Que é o que você usa? Sim. Que é o que você usa para criar o instrumento que você usa dentro do dorso. Que é o minerário. É o que você usa. O que você usa? Não. Oh! Ah, é o que você usa. É muito bom. Não sei a faccia, sinceramente. Ah, é vero. É com certeza. É com certeza. Que sentido? Quando eu estou tornando. Ah, ok. Se o escudo não é incivil, se o escudo não é incidível, se você faz o escudo, se o escudo é uma vez que, e da uma presa fazemos o escudo, se você clicar com R e se você clicar com R, você clicar com R e você clicar com A você clicar com R e clicar com a presa, é certo? Z equivale a R Você tem que aprender, tem que fazer ensino de ensino de aula Você tem feito de aula só Perto, apenas para ver quais foram alteradas É, é… A借i gendo O que é escrito? Que é escrito? Não sei o que eu estou? Ah, você tem sempre que você. Mas você tem sempre que você. Apenas. Você tem o que a culpa minha. Não, é a culpa minha. Qual é a culpa minha? 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 Você tem escrito já? Não é que eu estou muito a culpa minha? Não é que eu estou muito a culpa minha. Vabê, vai bem. Se você tem o seu, não. Mas você tem o seu. Que cara? Que cara? Que cara? Que cara? Mas não se você tem mais. Não. Que cara? Que cara? Deve olhar para frente. É. Este aqui. Está funcionando? A ver? Deve olhar para frente a frente. Também esse aqui. Ah, mas isso aqui. E a porque tem que se suma. E quantos pequenos ele? Que tipo? Porque é uma divertida, ela é muito divertida, mas é muito divertida. Como é que você fez o blocávão? Eu não sei se você lhe usou da parte oposta, ou se sou eu que estou indo para o bordo. Eu sou aggraçado ao bordo e não sou...